Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado, o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Como deu pra ver no título, nesse vídeo, eu vou fazer alguns experimentos muito interessantes aí no Fortnite Battle Royale. Tipo assim, eu descobri essa ideia de vídeo lá na gringa, tem alguns canais gringos, né, que fazem isso, e eu achei uma ideia muito bacana mesmo pra trazer aqui no canal também. Se você não sabe o que são experimentos, são basicamente testes aí dentro do jogo, como por exemplo, né, o título do vídeo, o que acontece se eu jogar uma fenda do ferro velho dentro de um cofre. Será que destrói o cofre ou não? Enfim, vocês vão descobrir isso mais pra frente aqui no vídeo, e claro, né, que nesse vídeo eu vou trazer vários experimentos e não somente um, beleza? E é claro que esse é um vídeo bem diferente, né, um estilo bem diferente que eu trago aqui no canal, então dependendo do feedback de vocês, eu posso trazer a parte 2 aí no futuro, ok? Bom, enfim, pra começar, o primeiro experimento que eu separei aqui é seus itens de cura, quicam também ou não aí na plataforma de amortecimento. Bom, todo mundo tá ciente já, né, que desde o início do capítulo 2, a Epic Games lançou no jogo uma nova habilidade que você pode lançar os itens de cura. Então, tipo assim, você não precisa mais, né, ficar indo até o seu amigo e dropar o item de cura na frente dele pra ele usar, você pode simplesmente mirar com o item de cura e lançar pra ele, como dá pra ver no vídeo, uma habilidade bem bacana lançada aí no início desse capítulo 2. Só que esse lançamento do item de cura tem um certo limite de distância, tá ligado? Você não pode lançar o item muito longe, o seu amigo, né, tem que estar mais ou menos perto aí de você. Então, será que os itens de cura também quicam aí na plataforma de amortecimento? E a resposta é sim, manos. Olhem só que experimento super interessante. Pra fazer os experimentos, eu entro em partidas privadas, tá? Assim, não tem nenhum oponente me atrapalhando. E como dá pra ver, eu encontrei todos os itens de cura, né, que tem no jogo, Magic Kit, Bandagem, Escudinho e também o Escudão, e eu coloquei a plataforma de amortecimento lá embaixo. E olhem só, manos, quando você joga os itens de cura, todos eles, eles quicam aí na plataforma de amortecimento e vão parar muito longe, quase 100 metros de distância, tá ligado? Então, se o seu amigo tá precisando se curar, e você tem na mochila item de cura e também plataforma de amortecimento, você pode ainda combinar os dois itens, como deu pra ver no vídeo, e lançar o item de cura muito longe. Assim, uma técnica bem interessante. Eu, sinceramente, achei um experimento bem bacana pra trazer no canal. Eu, sinceramente, não sabia dessa técnica, tá ligado? Que os itens de cura, né, que cavam na plataforma de amortecimento. Então, achei uma parada bem bacana mesmo pra mostrar aqui pra vocês também. E eu fiz esse experimento também depois com a Bazuca de Bandagem. Afinal, ela também tem o item de cura, né, que é a Bandagem, que você pode, né, curar os seus amigos à distância. Só que olhem só, diferente dos outros itens de cura, a Bazuca de Bandagem, quando você usa, né, junto com a plataforma de amortecimento, a Bandagem simplesmente some lá no céu. Como dá pra ver no vídeo, ela voa demais, tá ligado? Ela vai parar lá nas alturas e, depois de um tempo, ela simplesmente some. Ou seja, não é uma boa ideia, né, você usar a Bazuca de Bandagem junto com a plataforma de amortecimento, né? O segundo experimento que eu separei é se é possível ou não morrer afogado aí no jogo. Bom, né, vocês estão ligados também que, desde o início do capítulo 2, eles lançaram a habilidade de você nadar, tá ligado? Na água. Só que, tipo assim, uma coisa que muita gente tem dúvida até hoje é se é possível ou não morrer afogado. E eu vou mostrar a resposta agora para vocês. Pra ser bem sincero, eu já sabia da resposta desse experimento, porque eu já tinha comentado sobre isso há um bom tempo aqui atrás no canal, mas, mesmo assim, acho legal mostrar o experimento, né, que eu fiz aí na partida. Como dá pra ver, você pode, sim, morrer afogado. Mas, pra você fazer isso, você tem que morrer de propósito, tá ligado? É praticamente impossível você morrer afogado sem querer, mas, sim, você também pode matar um oponente afogado se você for muito bom e o oponente também não for dos melhores, né? Como dá pra ver no vídeo de fundo, basta você encontrar um local de água, né, que fique um pouco mais fundo e, quando você faz uma box ao redor de você mesmo, você tem que colocar, né, um chão em cima de você, um teto, no caso, e você tem que colocar uma rampa. E, quando você coloca a rampa, você dita ela e fica atrás dela, debaixo dessa rampa, vou dizer assim. Fazendo isso, você fica, né, completamente debaixo da água e não tem como escapar, né? Claro que, pra você escapar, é só você quebrar a rampa, né, quebrar a escada que tá acima de você, mas, como experimento, né, mostrar que você pode morrer afogado ou não, a resposta é que sim, você pode sim morrer afogado, mas, como eu disse, é praticamente impossível isso acontecer. Você começa perdendo, né, um de vida, ficando debaixo da água e, depois de um tempo, você começa a perder cinco de vida e, aí, depois, você morre, né, completamente afogado. Então, você pode sim tentar matar um oponente afogado, é só você fazer uma box ao redor dele, né, ele tem que ficar debaixo da água, fazer um teto em cima dele, fazer uma rampa e ele tem que ficar debaixo da rampa, né? Como eu disse, é muito difícil isso acontecer, né, mesmo assim, a resposta do experimento, sim, você pode morrer afogado aí numa partida do Fortnite Battle Royale. O terceiro experimento que eu separei é o do título do vídeo, que eu achei o mais interessante, né, pra trazer aqui hoje, que é o que acontece, né, se você jogar uma fenda aí do Féu Velho dentro de um cofre. Se vocês não lembram, a fenda do Féu Velho, né, foi lançada um tempo atrás e esse item destruia tudo, praticamente, que tava debaixo dele, tá ligado? Quando você jogava o item, caiu um objeto gigantesco lá do céu e tudo que tava debaixo do objeto era destruído. Só que os cofres, né, foram lançados no jogo, né, nessa temporada e os cofres são indestrutíveis. Não tem como você quebrar a porta do cofre, o teto, o chão e tudo mais. Então, o que será que ganha? A fenda do Féu Velho, né, que detura tudo o que tinha pela frente ou o cofre que é indestrutível? Enfim, vamos descobrir isso aqui agora mesmo e esse teste aqui, esse experimento, eu vou fazer agora dentro do jogo ao vivo com vocês. Então, quando entrar na partida aqui, eu já volto. Bom, acabei de entrar aqui no modo criativo. Aqui, minha ilha do tubarão, né, que tem o cofre e somente dá pra fazer experimento no modo criativo, já que somente aqui, né, tem a fenda do Féu Velho, já que ela foi removida do jogo aí no lançamento do capítulo 2. Eu criei alguns baús aqui, né, pra colocar a fenda do Féu Velho, vou pegar algumas aqui, então. Pegar algumas aqui, né, só pra fazer experimento. E vamos lá, então. Acho que isso aqui já é o suficiente. Vamos agora encontrar o cofre aí do tubarão, que eu até esqueci onde é que fica, mas a gente acha, né. Vamos achar o cofre e vamos testar, então, se funciona ou não aqui o cofre. A fenda do Féu Velho. Bom, aqui dá pra ver que a porta tá aberta, mas não influencia em nada, porque, ó, as paredes do cofre é tudo indestrutiva, né. Então vamos ver se a fenda do Féu Velho destrói ou não aí o teto do cofre. Vamos jogar aqui e vamos ver. Nossa, deu um barulhão. Caiu. Não passou, né? Não passou. Pera aí, vou jogar... Caiu a âncora, né, pelo som. Vou jogar de novo. Ah, ficou aqui, ó. Ó, o item não passou. Ó, tô acertando a âncora. O item não passou mesmo. Deixa eu ver, se eu quebrar aqui vai destruir a âncora, né. É isso aí. O item não passou na parede do cofre, no teto. Mais um teste. Ó, não passa. Não passa. Vamos ver se eu jogar aqui atrás, nesse teto aqui. Caiu algum item também, mas... Acho que não apareceu porque não é tão grande como o carro, né. O carro apareceu bastante. Deixa eu jogar de novo. Agora... Ó, caiu outro carro aqui, pelo que parece. É, outro carro, ó. É, então tá aí, manos. A fenda do Féu Velho não atravessa o cofre. Então, quer dizer que o cofre é mais poderoso que a fenda do Féu Velho. Nada, então, pelo que parece, atravessa as paredes do cofre. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou jogar... Aqui tem teto? Aqui tem teto. Eu vou jogar aqui só pra... Aqui, na verdade, né. Pra ver se aqui passa ou não. É pra passar, teoricamente. Ó, passou. Passou e foi lá no... Vocês viram, né, o banheiro passando ali. Passou e foi lá embaixo. Vou jogar de novo aqui. É, passou a âncora agora. É, então, beleza. O experimento... Manos, que da hora isso aqui. Então, isso quer dizer que é possível sim que no futuro a fenda do Féu Velho volte no jogo, né. Porque ela destrói tudo, menos o cofre. O que faz sentido, já que seria muito roubado, né. Você destruir o teto do cofre com esse item. Então, tá aí o experimento feito. O fenda do Féu Velho não destrói o teto do cofre, né. O cofre é mais poderoso aí que os objetos aí da fenda do Féu Velho é um experimento super interessante, né. Que eu queria fazer com vocês. Que até eu surpreso com a resposta. Eu achava que ia dar um bug, tá ligado? Alguma coisa do tipo. Mas não. Os itens ficam exatamente em cima aqui do teto, ó. O carro aparece porque ele é um pouco maior, né. Então, dá pra destruir o carro. Mas, tipo, a parede e tal não é destrutiva. Um experimento muito interessante, né. E, por fim, o último experimento que eu separei hoje é se é possível você fazer carinho aí no seu mascote clonado. Ou seja, utilizando a granada de Engodo. Quando você utiliza essa granada, né, todo mundo sabe, ela faz um clone aí do seu personagem. Então, se você tá utilizando o mascote, o seu mascote é clonado também. E vocês tão ligado que tá pra você fazer carinho em um mascote de outras pessoas, né. Então, será que é possível você fazer carinho no seu mascote clonado? E olhem só que experimento interessante, como dá pra ver no vídeo de fundo, é possível sim você fazer isso. Basicamente, é só você jogar a granada de Engodo bem perto de você e você clicar bem rápido, né, pra fazer carinho no mascote que você faz aí carinho no clone do mascote. O que é um negócio bem suspeito, já que o mascote não existe de verdade. É apenas um clone, tá ligado? E um detalhe bem interessante é que se você faz carinho em algum mascote nessa temporada, você desbloqueia uma conquista e eu não sabia disso. Então, se por algum acaso você não fez essa conquista ainda, você pode fazer com o próprio clone do seu mascote utilizando a granada de Engodo durante a partida. Nesse caso, né, eu tô gravando aí em partida privada. Então, essa parada de conquista é desafio meio bugado, tá ligado? Mas tá aí uma dica pra vocês tem uma conquista nessa temporada que é pra você fazer carinho em mascotes e você pode fazer isso, né, utilizando esse experimento que eu acabei de mostrar pra vocês aí do mascote clonado, né, utilizando a granada de Engodo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Lembrando que esse foi um vídeo bem diferente, né, que eu trouxe aqui no canal. Então, se você gostou, por favor, deixa o like pra eu saber se vocês realmente gostaram, né, aí pra no futuro, quem sabe, eu trazer a parte 2 aí dos experimentos aí no Fortnite Battle Royale. E se você tem alguma sugestão também de algum experimento que eu posso trazer no futuro, fique à vontade para deixar nos comentários também, ok? E também mande pros seus amigos pra eles darem uma conferida nesse vídeo um pouco diferente de experimentos no jogo, né, quem sabe eles podem gostar de assistir aí também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui!